Ubuntu Os segredos dessa sabedoria africana milenar para a vida em comunidade Há cerca de 4 anos atrás, eu descobri algo chamado Ubuntu Talvez você já tenha visto e nem reparou sobre alguma reportagem na África em que pessoas pegam alimento ou água doada de alguma ajuda humanitária E mesmo nessa situação de crise, eles não usam de violência contra uns aos outros para pegar tais doações Inclusive é comum ver crianças se juntando em torno umas das outras e compartilhando as doações Pois eu nunca tinha parado e observado isso até conhecer um amigo intercambista da África do Sul, Jafari E descobri sobre o Ubuntu Jafari me mostrou um vídeo de sua família em que crianças de onde ele morava E quando observei uma criança repartindo igualmente um pacote de biscoito entre todos que ali estavam Comentei sobre o gesto, cada vez mais incomum no nosso país de hoje Foi quando Jafari me explicou sobre Ubuntu Algo que eu compreendi como sendo um conceito moral, uma filosofia Um modo de viver que se opõe ao individualismo e ao egoísmo presente nas sociedades contemporâneas Para Jafari, é um conceito de consciência moral e ética coletiva que guia a convivência social de algumas das comunidades sul-africanas Foi quando comecei a estudar um pouco sobre essa consciência moral coletiva E descobri que ela tem sido muito estudada como alternativa ecopolítica E para uma convivência planetária mais justa, cooperativa e altruísta Segundo o arcebispo da igreja anglicana Desmond Tutu Ubuntu pode ser explicado como um conceito de que eu preciso de você para ser eu mesmo E você necessita de mim para ser você Significa que estamos conectados uns aos outros Pois nós não podemos falar como ser humano, nem caminhar como um ser humano Ou mesmo pensar como um sem considerarmos que aprendemos uns com os outros Pois na realidade eu preciso de outros seres humanos para que eu possa ser um ser humano Em outras palavras, uma pessoa é uma pessoa por causa das outras pessoas Você, todos os outros e eu somos parte de uma única família Não importa a cor da sua pele, a etnia, preferências pessoais Todos somos uma grande família humana Portanto, isso nos leva a não querer irmãos discriminando uns aos outros Ou que sejam desonestos Pois todos somos parte de um todo Um todo em que a felicidade do outro é a minha felicidade Assim como a tristeza do outro é a minha tristeza Pois estamos pelo outro como fazemos em nossa família Pode ser um pensamento simples E ao mesmo tempo complexo de se explicar, você não acha? Isso se deve ao fato de que Ubuntu vai além de uma filosofia ou mesmo de um conceito moral Ubuntu é um sentimento genuíno e altruísta de pertencer a uma comunidade Mais do que isso, é compreender que a sua felicidade somente é plena quando compartilhada com seus semelhantes É uma oposição ao egoísmo e ao individualismo como conhecemos Portanto, não se trata de mim, mas de nós É uma consciência coletiva de que eu sou o porquê nós somos A jornalista e filósofa Lia Jinsky, em 2006 em um festival no Brasil Contou que decidiu fazer um experimento que julgou ser inofensivo Ela comprou alguns doces na cidade e colocou todos num cesto bem ornamentado E o deixou debaixo de uma árvore A próxima para o cenário, ela chamou as crianças e explicou as regras Ou seja, a primeira criança que cruzasse a linha próxima à cesta Seria a vencedora e, portanto, dona de todos os doces A expectativa era de que as crianças competissem e a vencedora se deliciasse com seu prêmio Todavia, o resultado foi surpreendente Todas as crianças teriam dado as mãos e saíram correndo em direção ao cesto Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comeram em uma contagiante felicidade Ao questionar as crianças do motivo de terem repartido doce Pois a vencedora iria poder comer tudo e muito mais doces Elas simplesmente responderam Ubuntu, tia E acrescentaram Como um de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Em outras palavras, eu só existo porque nós existimos Para a filósofa jornalista, a resposta singela da criança é profunda Está carregada de valores como respeito, cortesia, solidariedade, compaixão, generosidade, confiança Tudo aquilo que nos torna humanos e garante uma convivência harmoniosa em sociedade Enquanto a nossa sociedade se concentra no círculo das liberdades individuais A ideia africana do Ubuntu repousa sobre a ideia da comunidade De que as pessoas dependem de outras pessoas parecerem pessoas É um pensamento extremamente maravilhoso quando compartilhado entre todos os membros da mesma comunidade É uma perspectiva totalmente diferente do que estamos acostumados Pois somos educados e nos concentramos em nossas liberdades e nossos sentimentos Ou seja, isolados do todo Enquanto a filosofia Ubuntu parte do princípio de que eu e o outro estamos conectados Se faço mal ao outro, estou fazendo mal também para mim e para minha comunidade Mandela explicou Em tempos antigos, um viajante que visitava o país parava em uma aldeia E não tinha sequer que pedir água ou comida Os aldeões o acolhiam e o alimentavam assim que o vissem Este acolhimento é o Ubuntu Mas há outros aspectos O respeito, a ajuda ao próximo, o cuidado, a partilha, a comunidade, a confiança e a generosidade Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupa com o seu próprio progresso pessoal A questão é O meu progresso está a serviço da minha comunidade? Isso é o mais importante da vida E se uma pessoa conseguir viver assim, terá alcançado algo muito admirável Transmite uma ideia de que é uma humanidade interconectada e interdependente Um dos discursos notáveis que incorporou o princípio do Ubuntu Foi o discurso de Nelson Mandela durante o seu julgamento em 1964 Onde ele declarou Outro exemplo é o discurso do arcebispo Desmond Tutu Que frequentemente falava sobre Ubuntu Ele enfatizou a interconexão humana e a necessidade da compreensão mútua Uma vez que nenhuma pessoa é uma ilha isolada É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança Três pessoas trouxeram princípios magníficos dessa filosofia Nelson Mandela, por exemplo, em seu discurso afirmou que Ser livre não é apenas livrar-se das próprias correntes Mas viver de uma forma que respeite e aumente a liberdade dos outros Desmond Tutu em alguma oportunidade expressou o seu sermão Que nós devemos nos preocupar com os outros E o que complementado com as ideias de Tabou Mebek Traz o arremate final sobre a concepção do Ubuntu De que não significa que as pessoas não devam enriquecer-se Mas o importante é que você compartilhe o que tem E que todos possam se beneficiar à sua volta É por isso que vemos frequentemente grandes atletas africanos Que mantêm uma relação de carinho com seu país Retornando, visitando e participando ativamente da política nacional E contribuindo com grandes projetos sociais Eis que eles estão abraçados pelo espírito do Ubuntu De que como conseguir o sucesso deve elevar os seus co-cidadãos Compartilhando o que tem Pois uma pessoa é uma pessoa por causa das outras pessoas Ficamos por aqui Espero que esse maravilhoso vídeo Que essas palavras sensacionais sobre o Ubuntu E que eu aprendi muito E que me deu uma percepção muito legal Muito diferente daquilo que deva ser a minha ideia de viver em comunidade E que inspirou de certa forma a criação desse canal Também transmita a você Fiquem com Deus E até a próxima Não esqueça de acessar o nosso site www.metodoevalor E também de se inscrever e curtir o vídeo Ou deixar o seu comentário E também de se inscrever e ativar o nosso site E também de se inscrever e ativar o nosso site